Bom dia, queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Hoje estamos aqui mais um dia pela manhã, orando e abençoando a sua vida. E hoje a nossa oração é para que você tenha mais intimidade com o nosso Deus, que você tenha mais dependência do nosso Pai. E o pastor Oswaldo Lobo está aqui comigo e juntos nós vamos dirigir hoje essa oração sobre a tua vida. Olá, queridos. Muito bom dia. A paz do Senhor ao seu coração. Sou o pastor Oswaldo Lobo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as recomendações. Se você gostar, deixe o teu like. Eu quero hoje ensinar você como orar para ser mais íntimo de Deus, porque essa é uma questão, uma pergunta recorrente aqui no canal. Como, pastor, eu posso ser mais íntimo de Deus. Você sabe que a intimidade é algo, é sinônimo de familiaridade, é sinônimo de proximidade, é sinônimo de você encontrar um conforto perto de alguém, de ter uma amizade. Ser íntimo é isso, é você se aproximar de Deus. Há muitas pessoas que pensam que Deus é um ser zangado, que Deus é um Deus vingativo, mas na verdade o nosso Deus é um Deus perdoador, é um Deus paciente, é um Deus amoroso, é um Deus que quer nos perto dele e nos quer ver vencer e não perder. Ser íntimo de Deus é algo que todos nós devemos buscar. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, Deus, ele deseja que todos nós sejamos e tenhamos um relacionamento íntimo com ele. O salmista diz no Salmo 73, 28, ele diz, para mim, bom estar perto de Deus. Então, o salmista diz muitas coisas, habitarei na casa do Senhor por muitos dias. Essas instruções bíblicas que vêm, elas nos aproximam de Deus e eu quero dar para você hoje de manhã cinco dias que vão te ajudar a se aproximar, a ter intimidade com o Senhor. A primeira delas é você conhecer a palavra de Deus. Ninguém vai ter intimidade com quem não conhece. Se você começar o seu dia lendo a Bíblia, essa é a melhor maneira de você conhecer a Deus. Salmo 119, 11 é um salmo que eu gosto muito, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, um dos princípios e um dos propósitos da Bíblia é transformar a nossa vida. Se não for o maior dos princípios, Hebreus 4, 12, diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais desafiada que qualquer espada de dois rumos. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga pensamentos e discerne intenções do coração. Quando conhecemos a palavra de Deus, quando conhecemos a Bíblia Sagrada, nós vamos conhecendo Deus, isso vai gerando intimidade, isso vai adquirindo confiança. Você vai aprendendo a esperar em Deus e mesmo em circunstâncias que não são favoráveis, a Bíblia diz que nós conheceremos quem é Deus. Segundo lugar, além de ler a palavra de Deus, você deve ter um tempo para dirigir a Deus palavras para orar e também para jejuar. Jesus sabia que os seus discípulos nunca compreenderiam plenamente o seu exemplo de oração. Ali, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, todo mundo conhece a oração do Pai nosso, também Lucas 11. Se você não entender os princípios da oração, e é exatamente isso que ele nos deixa, não é uma reza, não é um rito, mas ele nos deu um padrão de oração para que os discípulos aprendessem que a primeira coisa na oração é se aproximar de Deus como o Pai, é chamar Pai nosso que está aí nos céus. Então, ele diz que quando você orar, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora seu pai que está no secreto. Então, seu pai, seu pai vê no secreto, ele o recompensará. Essa intimidade você encontra na oração quando você está no secreto. Jesus, inclusive, diz que ele se retirava para orar. Esse retiro que Jesus fazia é muito semelhante aos retiros espirituais de alguma igreja, nos feriados da Semana Santa, do Carnaval, do Dia da Independência. Algumas igrejas, alguns ministérios se retiram, fazem o retiro. Então, Jesus não orava para ser visto pelos homens, mas ele orava porque valorizava a sua intimidade com Deus, que é a Pai. O jejum é outra prática que faz com que você tenha proximidade, que traz intimidade com o Senhor. Porque você deixa em segundo plano a sua própria vontade, os seus próprios desejos e vai buscar o Senhor. O jejum é você se abster, não só de alimentos, mas também do pecado. A gente vê exemplos de Moisés jejuando, em Êxodo 32, em Êxodo 34. Esda jejuando, Elias jejuou, Daniel jejua por 21 dias, é um jejum que é muito conhecido na Bíblia. Paulo, ele jejua por três dias, logo depois ele encontrar com o Senhor. Então, o jejum faz com que a tua carne enfraqueça para que teu espírito alcance o reino de Deus. Em terceiro lugar, o que dá intimidade para a gente é obediência ao Senhor. Não só ler a Bíblia, mas obedecer a palavra de Deus. Jesus vai dizer, em João capítulo 4, 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ele vai repetir no capítulo 6, verso 38, também no Evangelho do Senhor. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade do meu pai. Então, obediência é um posicionamento que é feito com disciplina e compromisso. Nós podemos observar quando tem gente na Bíblia que desobedeceu a Deus, como o rei Saul, e ele se afastou de Deus. E aqueles que se aproximaram em obediência vivem muito próximos do Senhor. Em quarto lugar, viver em paz com seus irmãos. Existem duas coisas que você deve fazer para ter intimidade. Uma é você se importar com os outros irmãos. Jesus, ele se relacionou. É por isso que quanto mais for a sua intimidade com Deus, nós vamos ser mais próximos e vamos ter relacionamentos intencionais com as pessoas. A Bíblia diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, a palavra de Deus nos chama para que nós sejamos um, com o pai, como Jesus está com o pai, para que eles também estejam em nós. Então, quando a gente tem comunhão, quando a gente congrega numa igreja, numa comunidade, nós sabemos que esse momento de pandemia tem afastado muita gente da igreja. Mas ter comunhão é você não se afastar dos irmãos que tinham. E por último, número cinco, é ter um coração grato. Gratidão não é, pelo menos não deveria ser, apenas quando nós comemoramos aí uma festa de aniversário, um ano novo, um emprego novo, uma nova casa, um novo carro. Mas a gratidão é você reconhecer que todo o bem que Deus tem feito, tem chegado até você. Então, a palavra de Deus nos convida a dar graças ao Senhor, porque Ele é bom. Salmo 107, verso 1. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E seu amor dura para sempre. Vamos orar para que você se aproxime de Deus, para que você tenha intimidade com Deus, para que você viva numa posição em que você se familiariza com o Senhor. A pastora Fabiola vai levar você agora num primeiro momento de oração, e eu vou orar em seguida em nome de Jesus. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar agora a vida de cada pessoa diante do Senhor. Quero pedir que o Teu Espírito Santo esteja dando entendimento, clareza, ensinando a forma com a qual eles vão se aproximar mais do Senhor. Senhor, gera dependência do Senhor. Que cada dia a mais eles estejam com o seu coração totalmente desejoso, de conhecer mais ao Senhor, de conhecer mais da Tua Palavra, de crescer e amadurecer, Pai. Mas estar mais próximo do Senhor. Senhor, que eles tenham, Senhor, tempo. Tempo de oração, tempo de intimidade, tempo de jejuns, tempo de práticas espirituais que vão realmente aproximar mais eles do Senhor, fazer com que cresçam e tenham a identidade de filhos amados do Pai, sejam totalmente dependentes do Senhor. Senhor, gere em cada um hoje, Pai, nesse dia. Gera um coração obediente, totalmente dependente do Senhor, para que com isso eles estejam mais próximos, mais íntimos. Senhor, e conheçam mais verdadeiramente seus propósitos. Que haja entendimento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero hoje, no dia de hoje, Pai, pedir que cada um venha, Senhor, aprender a viver em comunidade, em amor ao próximo, em intimidade, Pai. Como filhos amados do Senhor, que o Senhor deseja que nós expressemos, Pai, o nosso amor, amor de um para com o outro, preocupação. Vivamos, Senhor, uma grande família, uma família do Senhor, Pai. Unidos em oração, num só propósito. E que tenhamos, Senhor, em todo o tempo um coração grato, uma gratidão ao Senhor, Pai. Porque o Senhor é soberano, o Senhor cuida de nós, o Senhor sabe de todas as coisas melhor do que nós sabemos. Ou o Senhor deseja coisas maiores para nós, Deus. Que tenhamos realmente um coração submisso, grato, fiel, um coração de um verdadeiro adorador, Deus. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Deus e Pai querido, eu quero apresentar os teus filhos e me apresentar diante do Senhor. Quero, em nome de Jesus, Pai, pedir a tua bênção sobre nós. Quero pedir, Senhor Deus da glória, que o Senhor, nosso Deus, o Pai, nos admita na sua presença. Que, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós possamos nos aproximar do teu trono, do trono do nosso Deus, que é nosso Pai. Pai, não nos deixe distante do Senhor. Que o teu Santo Espírito em nós gere comunhão com o Senhor e comunhão com o teu povo. A obediência à tua palavra nos leve para bem pertinho da tua presença. Que o Senhor nos acolha, como um pai acalenta o seu bebê no colo. Assim também, os teus filhos sejam recebidos da tua presença. Para que possam te ouvir, para que possam falar contigo, para que possam desfrutar da tua doce presença. Para que o Senhor resplandeça sobre nós o teu rosto e nos dê a paz. Senhor Deus, nós hoje chegamos bem pertinho do Senhor. Nós chegamos a ponto, Pai, de te adorar, de te abraçar e de te bem dizer. No nome do teu Filho Jesus, nós abrimos essa porta de comunhão e de intimidade, desde hoje para sempre. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia. Você também pode nos seguir através das redes sociais do Instagram. Arroba PR Osvaldo Lobo e arroba Fabi Lobo. Estamos ali no Instagram. Não se esqueça, você que tem gostado das orações às seis da manhã com o pastor Osvaldo Lobo, com a pastora Fabiola, nos siga aqui. Se inscreva no canal Osvaldo Lobo do YouTube. Os nossos cursos de libertação, batalha espiritual e cura da alma estão no cursos.pastorlobo.com. Tem uma novidade, que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo, por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.